Música Carlos Silveira, vice-presidente do Instituto Breno em Santo Antônio Jesus ele que participa de uma reunião com a diretoria na noite dessa sexta-feira aqui nesse município. Silveira, qual o objetivo dessa reunião aqui hoje? Bem, o objetivo é avaliar, ver as questões relacionadas ao cadastro das crianças que serão contempladas com o nosso evento no dia 12, no dia das crianças e já preparar também a nossa ação do Natal, tem o projeto das bonecas encantadas que são a restauração de bonecas para fazer o sorriso da criança nós não vamos transformar o mundo, mas podemos fazer melhor o nosso local de convívio o nosso bairro, o nosso município, a gente dá uma parcela para amenizar essa parte carente essa parte assim, esquecida, no carinho, no abraçar a criança Quem é que pese tantas atividades no dia a dia, a sua paixão pela realização de trabalho de cunho social? Olha, esse trabalho aqui, ele não tem cunho político, partidário, é um trabalhar político a gente não tem nenhuma envergadura para candidatos e sim para dar esse apoio, né? que suprir essa lacuna em que hoje se encontra no nosso município, né? de Santo Antônio Jesus, essa ação voltada para o social a gente tem contado aqui com parceiros como o Rotary Club, a Rádio Andaiá FM o pessoal tem sido muito solícito, alguns vereadores também têm sido parceiros nossos o comércio tem contribuído e a gente vai juntando, né? é um trabalho de conscientização e de agregar a gente tem conseguido agregar, não é fácil nos dias de hoje você fazer trabalho filantrópico quando na verdade ele é filantrópico, ele não tem cunho partidário aí a gente tem mais dificuldade porque nós não temos bandeira política nós temos a bandeira do social, sem distinção de cor, de credo, de crença a gente está visando levar um sorriso, né? amenizar, a gente tem feito algumas ações com enxoval, com cestas básicas isso em uma forma de anonimato, sem grandes alardios, né? sem alardear a situação então a gente tem esse foco fazer o bem sem olhar a quem e sem aguardar retorno político e sim o sorriso, o agradecimento, a satisfação de ter servido o irmão Falando em filantropia, falando em apoios o abnegado Joel da Contabilidade, o que dizer de sua performance no trabalho como esse? Olha só, o seu Joel é uma figura ímpar na comunidade santo-antoniense todas as comunidades carentes conhecem o Joel Joel que é um grande baluarte, um dos pilares do Rotary Club de Santo Antônio Jesus que é parceiro nosso, que ele tem sempre participado ativamente, conhece de perto a nossa intenção porque é muito difícil a gente fazer um trabalho social sem a gente ter essa bandeira política partidária essa é uma missão árdua e o seu Joel, ele tem sido um grande interlocutor entre o Instituto e as comunidades carentes que ele tão bem conhece ele consegue entrar em áreas realmente de grande carência porque na nossa parte a gente vai como uma instituição privada nós não temos ainda nenhum aporte financeiro do poder público então nós caminhamos com os nossos recursos, fazendo rifa, vendo doações tem um brechó solidário onde as roupas que são doadas são repassadas a preços bem módicos os dois reais, cinco reais, com esses recursos a gente tem feito um grande trabalho porque é aquilo que é feito de coração sem visar, sem ter nenhuma intenção política partidária é que bom de se frisar essa parte, a gente tem realmente um trabalho social e voltando a agradecer esse apoio de Joel, da contabilidade que tem sido nosso parceiro número um